Se eu fosse o técnico da seleção, eu convocaria esse cara aí DJ TH do primeiro, camisa 10 da putaria E querida, olha pra cara do seu puto DJ voando primeiro de maio Ele mesmo, você quer velhinho da lancha ou novinho da 160 Quer velhinho da lancha ou novinho da 160 Tu pode escolher, mas tu sabe quem representa Tu pode escolher, mas tu sabe quem representa Representa, nós representa Dentro do seu quarto, sua buceta, nós arrebenta Vem cachorro, representa, representa Que vestidinho da lala rebolando em câmera lenta E me disseram lá no morro que eu não posso sair com ela Porque ela é Patrícia e eu sou cria de favela Sou favelado, mas eu pago tudo à vista Sou favelado, mas eu pago tudo à vista Lauja o caralho, hoje a tropa tá na pista Sou favelado, mas eu pago tudo à vista Lauja o caralho, hoje a tropa tá na pista Vem piranha, Patricinha, usa meu lança que pisca O pretinho favelado, bem trajado de conquista Lauja o caralho, hoje a tropa tá na pista Vem piranha, Patricinha, usa meu lança que pisca Um pretinho favelado, bem trajado de conquista Lauja o caralho, hoje a tropa tá na pista Lauja o caralho, hoje a tropa tá na pista Você quer velhinho da lança ou novinha da 160 Velhinho da lança ou novinha da 160 Dentro do seu quarto sua buceta nós arrebenta Tu pode escolher, mas tu sabe quem representa Tu pode escolher, mas tu sabe quem representa Representa, nós representa Dentro do seu quarto sua buceta nós arrebenta Vem cachorro, representa, representa Repetidinho da Lala rebolando em câmera lenta E me disseram lá no morro que eu não posso sair com Porque ela é Patricinha e eu sou cria de favela Sou favelado, mas eu pago tudo à vista Sou favelado, mas eu pago tudo à vista Lauja o caralho, hoje a tropa tá na pista Sou favelado, mas eu pago tudo à vista Lauja o caralho, hoje a tropa tá na pista Vem piranha Patricinha, usa mil lança que pisca O pretinho favelado, bem trajado, te conquista Lauja o caralho, hoje a tropa tá na pista Vem piranha Patricinha, usa mil lança que pisca O pretinho favelado, bem trajado, te conquista Lauja o caralho, hoje a tropa tá na pista Lauja o caralho, hoje a tropa tá na pista Você que é velhinho da lança ou novinha da 160 Que é a pele da lanchona, vim da 160